Bom dia, pessoal! E hoje é segunda-feira. Nossa, eu tô morrendo de sono. É que domingo de tarde, pessoal, eu dormi um pouquinho. Aí, é depois do almoço, né? Dormi um pouquinho. Nossa, aí a noite eu tenho dificuldade de dormir. Aí agora eu tô com soninho, mas eu tô me sentindo bem. E tá uma chuvinha tão gostosa, pessoal. Não sei se dá pra ouvir. Dá pra ouvir? Nossa, tá um som de joão tão gostoso. E eu tô aqui quase caindo. Eu vou tomar café da manhã daqui a pouquinho, né? Aí eu vou entrar pro trabalho. Aí eu vou tentar filmar um pouco da minha semana pra vocês. Só que dentro da fábrica, provavelmente, eu não vou conseguir filmar, né? Mas eu vou tentar gravar essa semana pra vocês. Só terminando de tomar café da manhã. E daqui, acho que uns 15, 20 minutos, eu vou já sair pro trabalho, né? E hoje tá de chuva, como vocês estão vendo, que também é nublada. Pessoal, eu vim comentar com vocês sobre a pregação, né? Do David Leonardo, que ele veio aqui no Japão. E foi tudo muito bem organizado. E o jeito que ele é nos vídeos, ele é pessoalmente ali também, né? Dava pra tirar foto, mas eu não tirei foto. E eu tava querendo comprar o livro dele, mas não tava vendendo o livro dele lá. Mas, nossa, foi muito legal, foi... Nossa, eu queria ir de novo. Foi top mesmo, sabe? Super recomendo. E, nossa, que incrível, né? Que experiência incrível. Aí, vim também falar sobre o voo, né? O voo do paramotor, que eu tinha no último vlog, né? Que eu postei pra vocês. Só que acho que eu não comentei muita coisa, né? Na verdade, acho que não... É, não comentei. E, pessoal, é super tranquilo. Só na hora de, assim, quando vai levantar o voo, que fala? Que você vai sair do chão? Que você tem que dar uma corrida, assim, né? Aí, junto com o instrutor lá, né? Você tá ali com o salva-vidas que falam? Porque, por exemplo, eu não sei nadar. E a gente voa sobre o mar. E é super tranquilo, pessoal. Você tá segura, você tem capacete todo certinho. Ele ensina o jeito certo de tirar o capacete, caso precise atirar, assim... Por segurança mesmo, né? Aí, é só na hora de decolar, sair do chão, você dá uma corrida. Aí, aquelas, como posso falar? As asas. Não sei como que eu posso falar agora. Que ela, com o vento, ela puxa pra trás, né? Aí, dá uma sensação, assim, que você quer sentar, assim. Só que você tem que ir pra frente, mas parece que o vento tenta te levar pra trás. E aí, faz com que você vai... Você fica com uma sensação que você quer sentar, assim, sabe? A gente, o instrutor falou, Natália, você não pode sentar, você tem que correr. Mas, deu tudo certo, pessoal. E foi bem tranquilo. O voo ali, em si, é super tranquilo. Tanto que, tem uma hora que ele até fala, assim, você pode pegar o celular, assim, né? Se filmar, essas coisas. É super tranquilo, pessoal. Super recomendo. Não dá medo. É só na hora de subir, assim, né? Que eu fiquei com o coração acelerado. Porque você tem que dar uma corrida, assim, né? Aí, o vento, ele te empurra pra trás, assim. Mas, é uma experiência bem legal, pessoal. Uma vez lá em cima, é super tranquilo. Super recomendo. E na hora de descer também, acho que na hora de descer, foi mais tranquilo do que subir. Porque subir, você tem que dar uma corridinha, né? Mas, pessoal, quem tiver oportunidade, eu super recomendo. Eu só vim mostrar dois, como que eu posso falar, molho. Esse daqui, MCT Oil, é um óleo, assim, que eu vi que, na internet, que faz bastante, opa, faz bem pra saúde, né? Só que esse óleo não pode ser esquentado. É recomendado, assim, pra saladas, assim, fria, né? Pra comer, assim, sem esquentar, né? No caso, salada. Pra esquentar, diz que não é bom. Mas, faz bem pra saúde, né? Alguém já usou esse tipo de óleo? MCT Oil. Ele é óleo de coco, né? E esse daqui seria um molho pra salada, tô, ficou aqui, tá na foto, que ele é de umê. Muito gostoso, pessoal. Super recomendo. Dessa vez, eu comprei um de limão também, pra comer com salada. Muito bom. Vou mostrar, na verdade, vários docinhos, comidinhas, que eu comi recentemente, que acabou já, né? Que o outro seria esse chiclete. Aquilo lá é uma bebida de chocolate, né? Mas esse daqui é um chiclete. Ele tem de vários sabores, assim, ó. Muito gostoso, ó. Pra quem gosta de chiclete. Eu tava tomando esse chocolate, a chocolatada geladinha. Nossa, é uma delícia. Pra quem mora aqui no Japão. Super recomendo, muito gostoso. Ó, tô usando essas pedrinhas aqui agora. Nossa, tem até o cabelo desgrudado. Nossa, eu gostei desse daqui, hein? Tô gostando, na verdade, né? Tem um cheirinho floral. Nossa, gostei. É umas pedrinhas, né? Deixa eu ver se tem foto aqui. Acho que não... É, tipo assim, ó. Pedrinha, assim, né? Bem cheiroso. Pessoal, hoje é sábado. Eu acordei. Na verdade, eu acordei já faz... Eu acordei sete e pouco. Fiquei na cama, enrolando até umas nove e pouco. Aí eu levantei, né? Tem várias coisas pra fazer hoje. E meu sabonete facial acabou. Aí eu tô usando esse sabonete aqui. Pô. Esse daqui. Gente, pensa num sabonete cheiroso e cremoso. É esse daqui. Nossa, maravilhoso. Super cheiroso. Eu adorei esse sabonete aqui. Ele sai em formato assim, você chacoalha ele. Aí é tipo como se fosse um chantilly, sabe? Você vira assim, tipo, da cabeça, aperta. E ela sai assim, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui. Acho que tá aqui, né? Que ela sai em formato de sakura. Nossa, mas sabonete cremoso. Não deixa a pele repuxando, assim. Depois que você enche a água, sabe? E... Nossa... Perfeito, pessoal. Eu adorei. Aí eu tô preparando meu café da manhã agora. Vou ligar a máquina, né? Que precisa lavar a roupa. Eu sei que eu preciso arrumar minha mesa, mas vou comer esse bolinho aqui que eu tô morrendo de fome. Esse bolinho aqui é de maçã. E esse cafezinho, café colete, que eu comprei na loja de conveniência, né? Que tem bastante espuma. Tô daqui mais. Então agora eu vou dar uma organizada aqui na mesa, né? E mais tarde eu vou até falar com vocês. Então, acabei de gravar o vídeo de ASMR. Mostrando as comprinhas, né? Só que eu tentei gravar na versão ASMR. Não sei se ficou o vídeo. Eu tô toda descabelada que eu tava deitada. Pessoal, eu preciso lavar meu cabelo urgente hoje. Vou passar óleo também antes de lavar o cabelo, né? Vocês fazem uma equitação? É uma equitação que fala, né? Faz muito tempo que eu não faço. Eu vou passar acho que óleo de coco ou óleo normal assim, né? Pra dar uma hidratada, né? Proteger bastante os fios. E vou mostrar pra vocês como que tá minha mesa. Pessoal, tá tudo bagunçado aqui na mesa. Esse olhinho maravilhoso que eu recomprei. Só que isso aqui no meio, a rosa dentro, né? Mas é cheirosíssima. Adoro esse olhinho aqui. Aí eu comprei essas duas chiquinhas. E tem várias comprinhas fofinhas, né? Que estão espalhadas por aí. Eu mostrei também esse... Opa! Esse pacote de t-shirt, né? Seria esses lencinhos. Achei a coisa mais fofa do mundo, pessoal. É desenho de macarão, né? Bonitinha. Pessoal, que hoje nem tomei café da manhã, acordei. Me troquei, só fiz cuidar de skincare, que eu vou precisar sair, né? Mas aí eu já deixei... Vou deixar a carne temperada aqui com alho, com sal, com ervas, com a bombinha. Vou deixar esse tempero aqui, ó. É muito gostoso. Dá pra usar no frango, fruta frango. Eu acho que é uma salada também, né? E eu vou deixar misturado com um de segura aqui, que é a água própria pra culinária, né? Vou dar uma misturada e vou deixar na geladeira. Aí depois é só apertar, né? Eu fiz tipo uma limonada, que é esse daqui, que vende no mercado. Você dilui ele na água, né? É que rende 15 copos. Gente, é uma delícia esse daqui. Dá pra tomar tanto quente quanto gelado. É bastante vitamina C. Eu adoro esse daqui. Eu acho que vou pôr só mais um pouquinho só. Mas é uma delícia. No verão, então gelado. Comparei um copão com água gelada e coloquei um pouco daquele lá, né? Que rende 15 copos. Aí você vai colocando assim, conforme você acha que tá meio fraco, você coloca mais um pouco. Você vai achar que tá bom, né? Mas é bom colocar aos poucos, né? Nossa, eu adoro, pessoal. Aqui eu tô abrindo o sabonete. Sabonete novo, né? Porque eu... Esses sabonetes assim pra lavar... Usar meus eco-absorventes. Eu vim mostrar esse daqui que achei a embalagem tão bonitinha, que é do coelhinho, né? Que esse ano, 2023, seria o sagui. Coelho, né? A embalagem bem bonitinha, né? Tem esse daqui e tem esse da vaquinha também, ó. Tô na dúvida de qual desses dois eu vou abrir agora. Eu já tava usando esse. Primeiro eu usei esse, né? Esse daqui. Aí depois eu usei esse. Aí eu tô na dúvida de qual desses dois eu vou usar. Acho que eu vou usar esse daqui. Bonitinho, né? Essa caixinha. Dentro vem esse plástico também, né? Tem um cheirinho de sabonete tão gostoso. Se vocês pudessem sentir o cheiro. Lindo, pessoal. Tem o desenho da vaquinha aqui, ó. Bonitinho, né? Eu vou tomar meu café da manhã e eu preparei batata doce no micro-ondas mesmo, né? Tem uma saladinha. Peguei uma saladinha de pepino com cebolinhas. Aí eu vou comer esse daqui. O cafezinho também. E tá daqui mal. Bom dia, pessoal. E hoje é sábado. Aí, nossa, eu dormi super bem. Dormi acho que umas oito horas. Nossa, super bem mesmo. Aí já fiz meus cuidados de skincare. Ah, eu vou mostrar pra vocês o que eu usei hoje. Eu usei esse daqui. Gente, aqui atrás eu vou arrumar tudo. Aqui também bagunçadinho. Que eu tava mexendo bastante coisa durante a semana também. Mas eu vou arrumar. Então, eu usei esse daqui. Que é esse Ratomugi X Botanical Kisho Sui. Botanical, né? Eu gostei bastante, pessoal. Eu só testei uma vez agora de manhã. Eu usei com aquelas máscaras. Cadê esse daqui? Essas máscaras aqui, assim, né? Eu gostei bastante. Ela hidrata. Só que ela tem um cheirinho muito gostoso, sabe? Um cheirinho, assim, de natureza. De ervas, assim, sabe? É um cheiro bem gostoso. Eu adorei. Ainda mais no verão agora, né? Que tá esse calorzão. Eu super adorei. Pessoal, e agora é 6 e 11 da tarde. Acabei de gravar um vídeo de ASMR, né? De sons aleatórios. E, gente, eu tô com uma dor aqui. É que tô com afta. Me deu várias aftas. Nossa, tô bem dolorida. Mas já almocei. Já tomei café da tarde. Eu comi mais arroz. Ai, gente. Mas era isso. Então, eu vou dar uma organizada aqui. Eu vou terminar de assistir os filmes que tava assistindo agora. Aí, já vou correr pra editar o vídeo de ASMR, né? Aí, hoje, praticamente foi isso. Eu precisava enxaguar os meus ecoabsorventes também, que eu deixei de molho, né? E vocês usam também absorventes de pano, calcinha menstrual. Que fala? Acho que é, né? Calcinha menstrual. Coletor. Gente, eu comprei o coletor já faz tempo, né? Só que eu ainda não tive muita coragem de usar o coletor. Mas o ecoabsorventes, vocês sabem que, né? Já faz anos, uns três anos que eu uso ecoabsorventes. Eu gosto bastante. Só que calcinha menstrual eu nunca testei. Pra mim, assim, tipo... Eu acho que ok, porque eu tenho os ecoabsorventes, né? Agora, eu quero testar o coletor. Só que o coletor ainda não... Eu acho que não chegou o momento ainda. Mas deixei comprado já. Mas era isso, pessoal. Me deixem aqui nos comentários se vocês usam. Já testaram? Qual a opinião de vocês? Se vocês pretendem usar? Tchau, tchau. 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 Eu fiz coxinha de frango temperado, né? Eu usei esses temperos aqui que eu comprei ontem, ó. Eu peguei e usei esse daqui que é de fried chicken, né? Tem esse daqui que é de carne, né? Steak. Aí esse saquinho, eu usei esse daqui que é de cozinha mesmo, né? Que é pra guardar verdura. Dá pra, de vez de sujar o pote, né? Já coloca aqui, já faz a misturinha aqui, tempera tudo. Depois só já dá pra saquinha, né? Esse daqui, comprei lá no 10.